Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Eu vou agora, cara, eu vou criar um lugar novo Eu vou criar o... Cat Ghetto... Cat Grotos? Ghetto Grotos? Uma parada assim próximo Enfim, e o lugar pra você fazer ele Você usa o Flame Aqui, ao lado... Ao lado da Highway Beleza, belezinha Aí o que acontece? Aqui é uma cidade também É uma cidade que tem umas missões chatinhas Mas tem umas paradas legais também Enfim, eu vou começar indo pra cima aqui Que pra esquerda é um lugar onde tem monstros, etc... E não é lá que quero ir não Aqui, Gatuduta The Flame of Hope A Chama da Esperança Com licença, mas você está se sentindo bem? Minha barriguinha dói Minha barriguinha dói Ah... Ei, você podia me ajudar a tomar conta dele? Obrigado Obrigado Ai, minha barriga Vamos lá, tenta... Tenta andar até aquele shopping ali Ah... Não, eu não posso Por favor, alguém me ajuda Ah... Ué... Eu me pergunto se ele está bem Ou vou ter... Ué... Ah... Eu não sei o que é fazer esse corre de mineral, cara Meu Deus do céu O... Outro lá Nossa Senhora Eu sou o Rubens Um guardador de fogo da cidade Deixe-me perguntar algo a você Eu ouvi que um... Um bandido está procurando o Templo do Fogo Você viu alguém suspeito por aqui? Hum... Ninguém Ah, você não? Ah, então eu acho que isso é bom Ah, você não? Nada de... Será que... Tá... Já falei que ele não é suspeito, né? Eu não sei se ele é suspeito, mas... Minha barriguinha dói Por favor, me ajuda Deixe-me ver Ah... É um... Incento Popo Isso pode curar quase qualquer coisa Me ajude Apenas espere Esse... Inseto é a... Melhor medicina Vamos apenas remover isso Você vai me ajudar? Eu vou rasgar um pouco a folha Pra arrancar... O POPPO No caso N guess' Ah... Que perda Os insetos Popo Os são muito... Caros Eu acho que o Mr. Rubens também precisava desse remédio. Hum, tá. Até agora eu nem entendi muita coisa que aconteceu não. Tá, eu vou aqui pro templo. Ô caramba! O que é isso? Eita, lugar bonito. Perigoso também, né? Aí foi. Templo da cura. Ai, tá aqui o desgraçado. Pare com isso! Minha barriga dói! Por favor, faça algo sobre o inseto-poupo. Acalme sua alma e todas as dores mundanas irão embora. Mas isso dói! Você precisa meditar. Tá tudo na sua cabeça. Alguém me ajuda! Porra, que maluco babaca, hein? Eu vou dar um rolezinho aqui pelo templo. Ver se eu acho alguma coisa. Opa, item. Tem. Ih, essa aqui é a mulher da primeira missão lá. Mas ela não foi no lado direito comigo, não. Vou colocar mais um item. É, agora eu vou atrás desse Sproutling novamente. Deve estar em algum lugar. E também tem aquele negócio da carta lá, estranha. Tá. Minha barriga dói. Me ajude, mas não arranque minhas folhas fora. Tudo bem, querido. Vem aqui. Eu vou ajudar. Ok. Aqui, Sr. Rubens. Sim. Au! Vai em frente, Mr. Rubens. Não, espera. Bem, você não quer rever sua querida petrificada? Sim, mas... Ah, seu malvado! Viu? Agora ele meteu o pé. Eu não quero machucar ninguém. Então você não pode proteger ninguém. Você é muito frágil, muito ridículo. A vida é como essa cidade. Cortando as pedras para fazer caminhos. Isso que é uma freira, né? Nós não podemos chegar ao topo sem um fogo de esperança em nossos corações. Você acha? Você não acha? Vou falar com ele rapidinho. Tá. Só o pontinho. Fico pensando. Como é que é uma pessoa falar pontinho? Tá. Não deve dar para cá não. Deve ter voltado para o tempo. Não deve dar para cá não. Ah, um crime. A vítima é uma freira. Ela não tem nenhuma ferida externa. Ei, você. Não toque o corpo. Eu ainda estou viva. Ah, desculpa. O que pareceu o problema? Eu torci meu tornozelo quando o Sproutling debarrou em mim. Tá. Então ela se fantasiou com o Sproutling. O que será que ela quer? É. Eita caramba. Não estou saindo fumaça. Que merda! A Sandra! Sandra! Tá. Eu não sei quem é a Sandra. Chegou mais alguém aqui. Eu vou tomar a ponta dela. Tá. Deve meter o pé para baixo então. Vou tentar ir para cá. O que é isso? Eu acho que eu vou conseguir o inseto-pulpo daquele Sproutling. Bem, vai em frente. Eu não vou fazer isso. Mas que frouxo. Você não se preocupa de maneira alguma com o seu amor em jail? Como você sabe onde ela está? Boa pergunta. Não um zombi da minha cara. Bem, se você não quer ele, posso pegar então o inseto-pulpo? Por mim tudo bem. Você não se importa se isso afeta a sua namorada ou o Sproutling, né? Cara, eu não quero interferir na vida de ninguém. E eu não quero que ninguém interfira na minha. Apenas me deixe em paz. Nunca. Tchim! Oh! Oh meu Deus! O que aconteceu? Como ousa! Chegue mais perto e eu mato ele. Faça como eu falo e não machuque seu coração. O que você quer? Eu quero ver algumas lágrimas. Eu quero ver algumas lágrimas. Chore com uma criança e implore pela sua vida. Bem, onde estão suas lágrimas? Mas eu não posso... Isso é uma pena. Adeus, esse é... Cavaleiro Rubi. E eu tô fazendo ali... Não foda-se, né? Ainda vivo, é? Os Jumis de Lúcida são com certeza formidá... Formidáveis? Formidáveis. Assim como eu avisei a você e estou pegando o fogo da esperança. Eu não serei pega tão fácil. Vejo você por aí. Tchimis! Oh, não! Eu cheguei aqui tarde demais. Merda! Então foi você. Que entregue, Sandra. E... Tire esses... Estranhos paus do seu cabelo. Não. Isso foi uma freira. Sandra é uma mestre do disfarce. Mas eu vou achar ela. Pegar ela, no caso. Ah, ela tem que ajudar ele, né? Diana. Diana. Eu gostaria de ver você de novo. Me desculpe. Eita. O templo recebeu uma nota da Sandra, a caçadora de joias. Ela disse que... Ela disse que ia roubar a chama da esperança. Ela disse que ia roubar a chama da esperança. Eu achei que ela estava falando das tochas sagradas. Mas ela estava atrás da... Ela estava atrás da... Do coração do Sr. Rubens. Se eu apenas soubesse que Mr. Rubens era um Jumi... Nós devemos caçar... Nós devemos capturar Sandra. Não importa o que. Eu preciso de sua ajuda. Você vai cooperar? Coopero? Ah, obrigado. Alguma coisa me diz que Sandra ainda está por aqui. Eu vou procurar o templo e o vilarejo. Você vai olhando aos redores. Vamos lá. Então, agora eu vou numa partezinha que é um pouco mais da hora. Vou ter que voltar lá no início. Ah lá, cheguei. E... O que acontece... É... Aqui... Você vai... As plantinhas aqui... Vai direcionar... Pra onde o desgraçado do Sprout ele foi. Então... Eu vou seguir essa merda. Já sabemos que o... A Sandra que é o... Que é o... O bicho lá. O exceto que fica na... Caralho. Fomiga do gigante. Caramba. Estranho. O ruim de matar. Ele é ruim de acertar, sabe? Mas, enfim. Sabemos que a Sandra quer capturar o... Que é o negócio... O inseto lá. Que está no peito dele. Por algum motivo. Então... Ela deve estar indo atrás dele. É... Ok. Pulou. Ah não. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Que fofinho. Ah não. É cobra. Eu estava achando que era dragão leitado. Eu estava achando que era dragão leitado. Drova não é bom. Não. Tá. Vamos continuar seguindo. Ué. Tem como passar por aqui? Não né. Então eu tenho que ir pra cá. E dar uma volta de algum jeito. Ah. Tem as folha por aqui pelo menos. Tá. Deve ser... É. Um caminho aqui é pra descendo. Eita. Onde é que veio isso? Por aqui? Ah. Merda. Ficar essa merda de novo. E calma, amor. Olha o tamanho da arma. Ah. É por aqui mesmo. Tem uma plantinha ali no campo. Conseguir uma madeira. Vai continuar subindo. Oh. Desgraça. Grandinha essa fase, hein? Ah. Cheguei. Eu posso me livrar da dor que você sente. Sério? Sim. Ah. Ah. Mais companhia. Agora eu achei você, Sandra. Você vai pagar pelo que você fez? Que isso? Ninguém nunca vai me pegar. Tá. Tá. Todo mundo. Que merda. Pássaro ou alguma coisa. Não sei. Ah. Out. Ah. Nossa. Minha barriguinha não dói mais. Minha barriguinha não dói mais. E aí? Eu tô bem agora. Ah. Cala a boca. Isso não é a hora pra celebrar. Só porque você tá vivo. E não sente dor. Ah. Ah. Mais um Jami foi assassinado. Isso é horrível. Bem. Eu aprecio sua ajuda de qualquer maneira. Por favor. Fique com isso. Ganho o Ancient Tablet e Torch of Coral. Sandra. Eu vou pegar você um dia desses. E é isso. Finalizada. Mais uma missão. Uma missão longa né. Mas. Agora. Como todo episódio. Não é. Não pode se esquecer de fazer. É voltar aqui na casa. Não sou luxo no meio do caminho que eu tava falando. Doiteiro. Mas tudo bem. Tem que voltar aqui na casa. E. Contar pro Cacto Fofoqueiro sobre a minha jornada. Aqui. Hum. Falar com ele. Os insetos de Pumple são amigos. E assim que você sair. Ele vai lá e vai escrever na plantinha dele. Mas enfim. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio vou tá seguindo mais missões por aí. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.